Eu não sabia que tinha o dia do avô Nem eu sabia que tinha o dia da avó Pois para mim todo dia É dia do vovô e da vovó Meu amor por eles é grande que nem o céu E mais gostoso que girar no carrocél Oi vó, então a gente está passando aqui para te desejar um feliz dia dos avós E que você sempre seja essa pessoa abençoada, feliz, animada E que esse dia seja muito especial para você E para que você saiba que a gente te ama muito e é isso Oi vó, a gente está dando parabéns pois o dia dos avós está chegando Parabéns, parabéns vó E a gente está passando aqui para você saber que te amamos É isso, então a gente espera que você também ame a gente Então é isso, tchau tchau, feliz dia dos avós Tchau A você minha querida vovó, que Deus te abençoe cada dia mais Que nos dê a bênção de sempre tê-la conosco Dando muito amor, nos passando experiências Nós aconselhamos sempre com muita paciência Você para nós, seus netos Um grande exemplo de experiência, de trabalho De honestidade, de paciência, de fé E principalmente de muito amor Amamos você, Valor Queridos avós, eu quero desejar para vocês Feliz dia das avós Eu amo muito todos vocês E que Papai do Céu continue abençoando vocês E dê muita saúde, alegria, paz, amor, união Felicidade Onde os caminhos pela frente estão a seguir E que Nossa Senhora Jesus Cristo abençoe muito vocês E que vocês sejam todos realizados os sonhos que vocês sempre querem realizar Um beijo, amo vocês Vovô, vovó, feliz dia para vocês Minha querida avózinha Gosto muito da sua comida Adoro quando você me ensina o que é certo e o que é errado Saiba que nem todas as estrelas do mundo vejam como você Te amo mil milhões Hoje é o dia dos avós Parabéns, vovô, dia sem vovó Lúcia Nós amamos vocês Oi, eu quero dar feliz dia dos avós para minha avó Irene Para minha avó Fátia, para minha bisavó Fátia, para minha avó Fátia e para meu avó Marcí E para todos os avós da paróquia Quem me dá um bom amigo Quando eu precisar Amo vocês Eu não sabia que tinha o dia do avô Nem eu sabia que tinha o dia da avó Pois para mim todo dia É dia do vovô e da vovó Meu amor por eles é grande que nem o céu E mais gostoso que girar no carrossel E mais gostoso que eu não sabia que tinha o dia do avó